Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Então pode deixar que eu começo, esse é o regresso Mas agora eu acabo com esses MC e eu sou perverso Porque eu faço freestyle, é reveria E tudo isso, mano, só usando esses meus versos Eu faço de tudo isso o meu universo Construo com palavras, viu, como eu sou sinistro Sou vil, igual Maquiavel Por isso que eu faço meu freestyle Vou da terra até o céu Maquiavel, cê é real Por isso entra pra lista Quando rima é mentira, então é falso moralista Vem me entender o que eu faço nesse verso Por isso agora, mano, cê sabe, é tão complexo Falar de universo, agora acabado o universo Não é a palavra e eu fazendo meu versado Vem me entender que vai perder meu versado e conversado Para a força que perder Ele não é réu, é um cara bem legal Se for talento, é réu, forte da câmera filosofal Nessa história aqui eu vou cantar Fazendo essa rima que você já vai pegar Eu sei que cê pode ser bom Mas enfim Eu tô pronto pra conseguir fazer o fim Enquanto a gente vai seguindo a nossa jornada E você continua com a boca calada Não, eu vou tá falando, seu idiota Se ele é bom o suficiente, não importa o que cê pensa Sabe que é foda mesmo? Agora deixa eu te falar Harry Potter é uma rima da semana passada Vai explicar? Falso moralista, por isso não consola Vai se fuder Moral pra bota, eu dou minha sola Então vai, tô maluco, então pode falar O que ele pensa, não importa Então por que que eu vou pensar? É por isso agora, mano, cê sabe que é a cusão Cê tá na sola, tá na minha bota e na palma da mão É bem, tem, tem Agora tenta a sorte, eu não sou Vou ter morte na batalha, vai dar morte Cê vai explicar, nem tava aqui Enquanto eu vou fazendo a rima bela Cê perguntou se eu vou explicar Cê tá pegando um bonde e tá querendo ganhar um tiazinho da janela Claro que não, na questão Cê não sabe, eu voltei de São Paulo em um avião Cê não tá vendo isso, agora é isso que eu tenho Gantei no bonde do avião, tô ticando o dedo do meio Fechou que fechou, assalda de bomba, esse round Gratidão, galera, presta atenção Por favor, vamos à votação Demorou sinceridade no rolê, por onde que terminou Barulho para as imas de AM7 e Bia Diferentemente, quem acha que deu o Rei Liel e Soldado, barulho Aí tá devagar pros dois Barulho para o Rei Liel e Soldado Barulho para a AM7 e Bia É isso 1 a 0 AM7 e Bia E tudo que vai Tudo que vai Nossa, velho Caramba, cês tão cansado, mano Tudo que vai Vamos à cima geral Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Não cantando pra muita gente Poder me escutar, meu mano Mas minha voz às vezes tá meio fina Toda agonia Eu sabendo que o vazio é sombrio Sombrio mesmo é o vazio do meu estômago Não sabendo fazer tudo isso, mano Mas você tá ligado que o meu rap explodiu mais que um cômodo Tô incomodado, incomodado é tudo disso Não importa o que eu falo, sabe, vai ficar Muita coisa pra poder dizer não, mano Mas você sabe que você não tem a cabeça pra me escutar Vim pra mim, Alexandria Bia, fala pra você na batalha que não vou ter que te matar De Alexandria, você em fogo na batalha E essa vida tem que hoje ninguém vai queimar Tudo bem, eu entendi o que você falou Tudo bem, é uma bela jornada Você tem sonho, você tem objetivo Você só não cansa porque eu sou a única montada Tudo bem, é a caminhada Tudo bem, é a caminhada E a gente vai continuar Eu sei que naquela hora o dedo para mim Você pode até mostrar Pra mim quem mostra o dedo Sou FMC que diminui ignorância Eu prefiro atacar com a letra Porque é minha ação que estão com distância O show é arco soldado Na verdade, mano, quando o rimo é estopo A diferença que eu peguei é a zona de perigo E vim virar minha zona de conforto É me entender o que eu faço nesse verso Mano, sabe que agora é esperneio A diferença é que é dentro do meio E MC tem sentido, só remédio, pera Então cala sua boca Por isso que eu sou rei e você é batalho Você fala que é Alexandre o Grande O que é o conquistador sem seu cavalo É agora que eu te explico o cuzão Por isso agora que é intuitivo Zonas de conforto não babaca Porque eu tô no meio da zona de conquista Eu e meu cavalo não falei que era Alexandre o Grande Agora eu falo pra você que você se perde na linha Já vi o cavalo, mas se eu fosse um cavalo Eu seria um cavalo de madeira Eu não contava com a surpresinha Eu tô fazendo pistola ali da hora Agora eu falo, eu sou demente Você não sabe com a surpresinha Não sabe o ditado Quem olha o cavalo também tem que ver os dentes Ele tá na zona de conforto É o tipo de cara que não fica com outro fé Porque pra mim você é só um machista Levanta do sofá e vai ajudar sua mulher Você quer deixar tudo para os outros Na zona de conforto? Isso é tolerável Eu tô ganhando de você Não é zona de conforto Mas eu tô te ganhando confortável Alexandre o Grande Na verdade meu mano tô no muçangue É porque na verdade não tira a paz A M7 Alexandre o Grande Pra me entender Quando eu faço isso Meu mano sabe que agora é primeiro A diferença Fala do cavalo com mulher Eu sempre digo que eu sou um cavaleiro Cavalo de madeira Que engraçado Por isso que um bagulho eu vou te explicar A Bia quer falar que ela é cavalo de madeira Quer falar que é cavalo de pau Com o próprio DK É Então é tipo um Kript King Mas você não pega essa visão Porque eu vou te explicar Você quer falar que é Alexandre o Grande Mas sua paz não vai me matar Fechando, fechou Palmas pra batalha Começando por quem terminou Quem gostou das rimas de Rei Liel e Soldado Barulho e bate palma Quem gostou das rimas de Vira e M7 Barulho e bate palma Gostei desse tipo de gris Vira e M7 Pra próxima fase, certo?